Fala galera, tudo bom com vocês, mano? É o seguinte, tô na conta do meu irmão aqui e mano, hoje eu vou mostrar a conta dele pra vocês, tá bom? Ela é uma conta nível 1, tá? Ela não... Olha! Caramba, isso é novo, cara! Caramba, cê indima? Cê traz, cê traz... Nossa, eu não sabia, mano! Isso daqui eu sabia que ia lançar, só não sabia que lançou hoje. Cês viu, galera, isso? Comenta aí se vocês já tinham visto isso, porque tipo, eu não tinha visto não, hein? Ó, lançou também uma caixinha, que legal! Hoje eu vou mostrar pra vocês a conta do meu irmão, muito legal! E se vocês deixarem muito like, eu vou botar diamante nessa conta e gastar os diamantes com vocês, beleza rapaziada? Vamos primeiramente em cofre, de cabeça eu tenho essa, que deu de graça, essa, 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 essa... 10 milhões, né? Aqui é que... Mano, aqui é da loja misteriosa, muito legal, muito legal! Eu acho meio feio a cabeça, porque é, né mano? Ó, aqui tem essa cabeça aqui de lanche de guerreiro, guerreiro abóbora... Tipo, tem umas coisas simples, tipo, não tão simples, mas bom, né? Ó, tem esse sorriso aqui... Cara, tem umas coisas bem rarinhas, galera! Aqui da mulher tem um passe, tem o da mulher lá da loja misteriosa... Cara, ela é bem rarinha, sabe? Ó, nas camisas é o que é mais raro, cara! Ó, a gente vai encontrar coisa mais rara na camisa aqui! Beleza, ó... Ahn... Suave... Beleza! Aí, aqui na calça, deixa eu ver... Calça, eu vou botar... É... Eu vou botar essa daqui, tem essa, né? Também tem essa, tem essa... Tem esse daqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem um aqui... Ah, já tem essa, né? Calça... Galera, é o seguinte... Eu vou sortear essa conta pra vocês, beleza? Só que vocês têm que deixar muito like, hein, galera! Comenta aí, mano, se vocês vão querer essa conta que eu soltei pra vocês, moleque! Se tem, se tá suave... A cabeça aqui, eu vou botar a máscara da caveira! Beleza, galera! Ó, aqui tem esse negócio aqui que eu já peguei, né? Só que voltou... Faz tempo que eu não entro nessa conta, galera! Ó, deixa eu ver... Agora, pet! Os pets que ele tem... Cara, ele não tem nenhum pet! Nenhum pet! Agora, coleção! Coleção é legal, né? Aqui ele tem temporada 9 prata, ouro, platina da 9! Banner bermuda! Esse também que é dessa temporada, né? Ele tem o raiato também, ó! E aqui tem o raiato, galera! Mochila! Ele tem essa asa mecânica aqui! Tipo assim... Essa tá rara! Aí, tipo, isso daqui é raro, entendeu? Isso é raro! Tem várias coisas... Isso daqui também é raro, sabe? Ó, é porque ele não gastava muito! Esse daqui é raro, mano! Esse daqui eu queria, doido! Esse daqui é raro demais! Quase ninguém tem esse de aquário! Esse daqui é do passe, né? E esse daqui não é do passe! Agora, a skin! Skin! Ele tem essa, essa... Scar! Caramba! Eu nem sabia que ele queria ser Scar! Ô, é, mano! O cara tem uma VSS! Caramba! Fita melhor que eu! SKS! Espaço 12! Até espaço 12 o moleque tem, mano! Olha isso de grana! Caramba! O shit! Eu não sabia, mano! Que o cara tinha isso! Opa aí! Quatro emotes! Ele tem esse, 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 esse! Veículo! Não tem nada! Então, galera! Ó! Essa foi a parte das skins! Vou fazer o gameplay agora, beleza? Tamo junto! É nóis! Valeu! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto